Temos aniversário pra ir hoje, 24 de dezembro de 2021, dia 25, aniversário de Jesus Cristo Natal e nós estamos aqui pra celebrar ao Senhor mais esse dia, mais essa oportunidade e como todo aniversário que se preza, a gente precisa levar um presente e hoje, essa é a nossa reflexão de hoje, um presente pra Jesus Te encontro aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos ao Blog Filipense Mateus capítulo 2, verso 11, diz assim Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro e censo e mirra um presente pra Jesus por causa do aniversário dele aniversário que se preza, a gente sempre leva um presente pro aniversariante uma lembrança, algo, pra que ele não possa esquecer de nós e o que a gente pode levar pra Jesus hoje? o que a gente pode entregar a Jesus hoje? você pode entregar muitas coisas mas sabe aquilo? sabe quando é um aniversariante, ele quer alguma coisa, né? ele espera com muita ansiedade, né? quer uma co-criança com seu aniversário não espera ansiosamente aquele presente tão sonhado do pai, da mãe Jesus também espera por nós, espera de um presente da nossa parte muito importante a nossa vida e quando eu falo em vida, eu falo em pensamento, eu falo em emoções, atitudes falas, gestos, posturas, comportamento, é isso que ele quer de nós o maior presente que você pode dar pra Jesus hoje é colocando a sua vida nas mãos dele pra que ele possa dirigir eu não vou fazer um vídeo muito longo, esse vídeo vai ser muito curto porque eu quero ser direto, claro com você nenhum tipo de sacrifício, de presente que você dá pra sua família nada disso, nada disso pode superar o presente maior e melhor que você pode dar pra Jesus que é a sua vida aproveite hoje, reflita o seu ano veja o que você passou veja o quanto que Jesus te livrou o quanto que Jesus te abençoou onde você estava, onde você está hoje talvez você nem pensou em chegar nesse 25 de dezembro de 2021 mas Jesus te fez chegar então hoje é tempo de agradecer a Deus pela vida, pelo cuidado que ele teve contigo e você oferecer a sua vida como presente a ele é o mínimo que ele espera de nós, a nossa vida então não fique se resguardando, se reservando o tempo está passando, as coisas vão se acelerando Jesus está voltando aí a qualquer momento mas hoje, neste dia, entregue a sua vida pra ele de verdade de verdade tem gente que levanta a mão, diz que entrega e daqui a pouco não entregou nada só foi na emoção eu quero que você entregue de maneira racional e consciente a sua vida pra Jesus é o maior presente que Jesus pode receber hoje é a sua vida ok? e eu daqui, com muito carinho com a sua licença, com a sua permissão eu te ofereço e te desejo um feliz natal que o Senhor Jesus te abençoe grandemente amanhã a gente vai estar aqui terminando esse nosso propósito e eu conto com você aqui Deus te abençoe fique na paz e até a próxima amém amém